Criada de DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, pow! DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí, ó Elas pensam que eu sou Mari, vem como uísca pra pegar o peixe Sai pra lá interesseira, que minha banca conhece interesse Lembra do tempo da escola, o tempo que você não dava bola Hoje passo de meia alta, ela implora, não sai da minha bota Nossa, mas que da hora, hoje o mundo deu voltas E a mina que eu queria, não sai da minha bota Mas que da hora, hoje o mundo deu voltas E a mina que eu queria, não sai da minha bota E é as suas amiguinhas, que tá na minha meia E é as suas amiguinhas, que desce e rebola Elas pensam que eu sou Mari, vem como uísca pra pegar o peixe Sai pra lá interesseira, que minha banca conhece interesse Lembra do tempo da escola, o tempo que você não dava bola Hoje passo de meia alta, ela implora, não sai da minha bota Nossa, mas que da hora, hoje o mundo deu voltas E a mina que eu queria, não sai da minha bota Mas que da hora, hoje o mundo deu voltas E a mina que eu queria, não sai da minha bota E é as suas amiguinhas, que tá na minha meia E é as suas amiguinhas, que desce e rebola DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas E vem como uísca pra pegar o peixe Sai pra lá interesseira, que minha banca conhece interesse Lembra do tempo da escola, o tempo que você não dava bola